E o assunto agora é a Liga de Basquete Feminino e mais um jogo transmitido ao vivo pela TV Gazeta. As meninas do Sampaio Basquete venceram o Santo André do ABC baulista pela última rodada da fase classificatória. Veja a reportagem de Jonas Campos. Duelo entre o já classificado Santo André e Sampaio Basquete. A equipe do ABC entram em quadra sonhando em terminar a primeira fase na terceira colocação. A de São Luís do Maranhão já garantida como segunda colocada geral da LBF. As jogadoras do Santo André pedem a andada da Silmara Morrison. Apesar da tranquilidade na tabela, Sampaio não aliviou. Foi para o jogo e terminou o primeiro tempo com 10 pontos de vantagem, com direito a mais uma grande atuação da norte-americana Brianna Jackson. Do outro lado, porém, tinha a Jaqueline. Na segunda metade do jogo, quando a coisa parecia que ia desandar de vez para Santo André, a cestinha da atual edição da LBF apareceu para recolocar a equipe da casa no jogo. A diferença no placar chegou a cair para um pontinho. Mas Sampaio Basquete logo brecou a reação e acabou com as esperanças da torcida presente no ginásio Pedro de la Antônia ao fechar a partida por 74 a 67. Agora que venham os playoffs, quarto colocado da primeira fase. Junto com o Blumenau, Santo André vai encarar justamente a equipe de Santa Catarina nas quartas de final. Já o Sampaio Basquete enfrenta a presidente Wenceslau. 100% agora voltado para a Wenceslau. Hoje eu vou esquecer basquete, vou ter que tirar um pouquinho na minha mente, isso que eu falei para as meninas do vestiário. Esquece basquete, faz outras coisas, se diverte um pouquinho, porque agora a gente tem uma linha reta que vai ser muito difícil, o início dos playoffs. Playoff é outro campeonato e a gente não pode bobear simplesmente. É jogo difícil, né? Todo jogo é difícil. Agora, cada jogo é como se fosse uma final. Então, é estar focada e bem para conquistar essas vitórias, esses detalhes finais. Até a próxima.